Estão abertas as matrículas para os alunos veteranos da Escola de Artes de Mossoró. A renovação irá acontecer até o dia 15 de fevereiro. Já para os alunos que têm interesse em ingressar pela primeira vez no local, o período para inscrição é entre os dias 1 e 3 de março. Para esse ano, novos cursos estão sendo ofertados. Esse ano a gente está com a novidade que vai haver um curso de violino, que era muito procurado, e temos 10 vagas pela manhã e 10 vagas à tarde. A Escola de Arte iniciou a matrícula dia 1 de fevereiro, então do dia 1 de fevereiro para o dia 15 é matrícula de alunos já da escola, e do dia 16 ao dia 3 de março alunos novatos. Então a gente sempre tem o quadro que é exemplo, 15 alunos para matrículas e alunos já da escola, mas 15 para alunos novatos. Para os cursos de musicalização, estão sendo ofertadas 660 vagas. Para a realização da matrícula, não é cobrado nenhum valor, mas é preciso ter o material ou instrumento próprio para levar nos dias de aula. A escola de arte não cobra taxa 100% gratuito. O aluno quando vem para cá, ele precisa trazer o seu material, ou o material é disponibilizado aqui? Precisa sim, o aluno traz seu instrumento, e tem alguns professores que pedem para o aluno trazer um caderno, uma caneta, uma borracha, ou algo que ele esteja precisando no momento. A diretora, Aliane Medeiros, explica que crianças a partir dos 6 anos de idade já podem participar dos projetos, e qual a documentação é necessária para realizar a inscrição. A partir dos 6 anos de idade, a gente está recebendo nossos alunos. Dependendo do curso, um exemplo, o curso de desenho a partir de 14 anos, tem musicalização a partir de 6, taekwondo a partir de 7, depende de cada curso. Aluno menor de idade, precisa sim vir acompanhado como responsável, comprovante de residência, xerox de CPF, RG e uma foto 3x4. Aluno menor de idade, precisa sim,